Oi, oi, amores, tudo bem com vocês, amor? Opa, oi, pessoal, tudo bom? O que nós vamos fazer agora na rua, num sol de 40 graus, né? Ah, gente, tá muito calor hoje. É o seguinte, muitas pessoas me pediram pra fazer esse vídeo já tem um tempão, tô devendo aí pra um monte de gente. O que é falando, amor? Você é muito estressada. Falando, você... Tá falando que você é estressada porque passou um caminhão aqui, gente, e eu tive que pausar o vídeo, não foi? Foi. Aí eu falei, e... Gente, é o seguinte, o pessoal sempre me pergunta como funciona transportes aqui no Trairi. Se tem transporte público, se tem Uber, como que as pessoas se locomovem aqui dentro, amor? É, aqui nós não temos ônibus, aquelas empresas que fazem a ligação de município, de bairro pra bairro, não tem. Então, o que nós usamos de transporte? Os mototaxi, os táxis normais, né? Que fica aqui no polo, que nós vamos mostrar. E, basicamente, é esses dois, né, amor? É, não tem Uber, né? É, o Uber não tem, né? Então, são só o táxi e o mototaxi. Na verdade, o que acontece também, no centro de Trairi, de manhã, pro pessoal se transportar daqui pras praias ou daqui pros interiores, tem também, gente, aquela coisa bem antiga que é aqueles... Como que tá o nome daqueles caminhões? Eu não sei como que chama. Caminhãozinho vem, daí traz o pessoal. A passagem deve ser bem baratinha. É, não é o dia inteiro. A gente sempre costuma ver na parte da manhã. Como agora já é a tarde, eu acho que não vai ter nenhum por ali. Mas se tiver algum aqui no centro, a gente vai... Ah, nós vamos passar lá pra dar uma olhadinha. É, fica normalmente ali perto da feirinha. É. E, assim, o transporte aqui, pra quem tá vindo de fora, eu confesso pra vocês que é bem precário. É, eu acho bem precário pelo sentido de que a gente não tem muitas opções e as opções que a gente tem normalmente não são baratas, né? A gente vai tá gravando pra vocês aqui, por exemplo, os mototaxi, os taxistas, tá bom? Vindo de Fortaleza pra cá, gente, as opções também são bem poucas e uma delas é barata, que é a de ônibus, não é caro. Mas a do táxi, por exemplo, se você vier sozinho com a sua família, por exemplo, quatro pessoas da sua família, com o motorista, no caso, cinco, né? Você teria que fechar o táxi todo. Eu acredito que hoje eles estão cobrando de Fortaleza pra cá o táxi todo, uma família só, em torno de 300, 350, até 380 reais, eu já ouvi falar que o pessoal cobra. O que você pode fazer? Se for até três pessoas na sua família, ou duas pessoas, vocês podem fazer o táxi compartilhado, porque aí sai bem mais em conta, né? Hoje a gente paga em torno de uns 80, até 90 reais aí por pessoa, vindo de Fortaleza pra cá, de táxi compartilhado, tá bom? Agora a gente vai ali pro centro, a gente vai ver o que a gente vai conseguir gravar pra vocês, vamos também no polo, e aí fica ligadinho aí, ó, pra vocês saberem mais informações sobre como transitar pelas praias, né? Pelas praias, e também aqui dentro da cidade, se você vier pra cá e não for alugar carro. Eu sempre aconselho o pessoal a alugar carro, porque sem carro, gente, fica muito difícil, viu? Muito difícil mesmo. Então, o meio de transporte, como a Débora falou, gente, é esse daqui, ó. Tem esses caminhãozinhos, adaptam os banquinhos pra levar o pessoal, ó. E são chamados aí de pau de arada. Então, cada um vai numa localidade, né? Então, o pessoal vem aqui, dependendo da localidade que você vai, ele começa com 4 reais. E vai aumentando conforme você vai chegando ao seu destino, né? Então, esse também é um outro meio, tá? Então, a gente tá mostrando pra vocês aí qual o sistema que tem. Vai acompanhando aí, hein? E bora mostrar mais coisas. Pessoal, eu achei um representante daquela empresa ali, da... Qual a empresa sua? Então, é eles que estão fazendo agora o translado que vai pra Trairi, pra Fortaleza, vai pra Itapipoca, né? Não do Trairi pra Itapipoca, da Fortaleza pra Itapipoca. É, já vai... Passa aqui, deixa o pessoal e vai pra lá. Fortaleza pra Itapipoca, não é por aqui. Ah, tem direto também. E tem um que vende pra Trairi. Então, dá uma explicação pro pessoal como funciona a empresa e quais os valores. Hoje em dia a gente tá trabalhando com 5 horários. Fortaleza, Trairi, Trairi e Fortaleza. O valor é 24 reais. E tem um desses horários que vai, se estende até flecheiras, pra Itapipoca e dar valendo. Tá. Sai vários valores. Ah, e varia conforme o pessoal vai descer, né? Saem de Fortaleza pra Trairi, 5h35 da manhã, todos os horários saem dentro da rodoviária João Tomé. É. Da plataforma de 1 a 3. 5h35 da manhã, 7h, 9h, 11h40 e 3h30 da tarde. Hum, tá. E de Trairi pra Fortaleza também tem 5 horas. É, 5h da manhã, 8h50, 12h20, 12h30 e 3h30 da tarde. Tá, o nome da empresa qual que é? Qual que é? E aí não precisa agendar nada, não? Não, não precisa agendar. É só vir aqui me procurar. Só no polo, vem te procurar, aí você já passa a passagem pra eles. Obrigado por enquanto, tá? Valeu. Amores, o Anoft foi lá pegar informação, né? Gravou até, você gravou a moça falando ali, né, amor? Falando os horários já, né? E aí? E os horários que tem a saída lá de Fortaleza, né? Pra cá? Pra cá e daqui pra Fortaleza. Hum, hum. Então, e essa é a única opção que tem agora, fora os taxistas, assim, pra ir pro centro de Fortaleza, é só esse daí. E vindo de lá pra cá também? Também. Tem que pegar esse ônibus. Ela falou o nome da empresa, tudo certinho ali, né? É, eu tinha. Gravou aqui, né? Gravei. Então tá, onde a gente tá aqui, gente, é onde provavelmente se você vier de Fortaleza pra cá, você vai descer do ônibus, né, amor? Nós chamamos de polo. E aqui do lado, ó, que é a esquerda, tem até uma van ali também, ó. Que é exatamente essas conduções que tem. Tem a van, tem o ônibus e teria uns táxis aqui, ó. Fica aqui o ponto dos táxis, tá vendo? Só que hoje não tem nenhum taxista aqui pra gente perguntar em relação a valores, né? Pra já deixar pra vocês aqui. A gente vai tentar ver ali com os mototaxi agora. Então, bora lá gravar os mototaxistas agora. É, agora eu queria pegar um taxista pra gente ter... A noção de preço, né? A noção, né? Mas parece que estão todos trabalhando. Eles ficam aqui, Mouros, ó. Onde o Onofre tá aqui, ó. Aqui atrás do Onofre e do... Ah, acho que tem um rapaz lá, ó, só que é mototaxi. Tá, grava ali então com eles. Já pergunta se eles levam pras praias. Esse é um dos representantes aqui do município de Trairi, que faz alocações aqui de mototaxi. Ele vai explicar como funciona o sistema e qual o preço que geralmente o pessoal cobra aqui pra levar o pessoal que chega dentro do município, tá no centro e quer ir pra Freixeira, Mundau, Guajiru, em Boaca. E esse serviço eles que fazem aqui, que ele já tem a noção, né, da localidade. Então, ele já leva o turista tudo pra esses lugares aí. E ele vai explicar pra vocês como funciona o sistema. Como que é o nome do senhor? Francinildo. 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 Fala aí pro pessoal como funciona isso. Bom, é assim, a gente... Existe aí uma boa classe de mototaxi, que somos nós. A gente tem uns que trabalham praticamente 24 horas. Eu, pelo menos, no WhatsApp, eu trabalho 24 horas. Eu saio lá, não fico ligado. A gente faz região de Freixeira, Mundau, Guajiru. Freixeira é 20 conto, Mundau é 25 a 30, depende do mototaxi que cobra mais barato, tem que cobra mais caro, tá entendendo? E assim, a gente faz essa região todinha, Campeste, Gualdrapas, qualquer lugar que a pessoa quiser ir, a maioria tem disponibiliza os seus WhatsApp. Eu praticamente fico mais em casa, mas atendo as pessoas pelo WhatsApp. E no caso, assim, os final de semana, feriado, vocês também fazem esse transporte? Eu faço, sim. Tem uns que fazem, tem uns que não fazem, mas eu, geralmente, sábado e domingo eu tô. Então deixa o seu celular aí, que o pessoal vindo aqui, ele já te procura. Como você é flexível no horário e também trabalhar os final de semana e feriado, fica mais fácil pro pessoal vir e já chamar você e você fazer esse transporte pra eles. Com certeza, meu WhatsApp é 85-992-18-4297. E no caso, assim, que tem uma família grande, você tem algum automóvel pra levar todo mundo? Não, mas a gente, é, 103, 4 pessoas, a gente reúne outros mototáxis e... Ah, tá, vocês se ajunta e levam o pessoal pra lá. Trabalha nessa parte de união, né? União, é importante, né? Então tá bom, muito obrigado aí do seu esclarecimento. E o pessoal, procura aí o rapaz que vocês vão ser bem atentos. Bora vir pra cá, né? Com certeza, estamos aqui pra exposição de vocês. Então tá bom, obrigado, viu? De nada. Amores, e esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. O Onofa vai dar um resumão aqui do que ele achou. O que você achou, amor, aí pra falar pro pessoal? Ah, eu achei assim, a pessoa que vem aqui passear no turista, se puder alugar carro, ele fica mais sossegado, né? Porque pode locomover pra outros lugares com mais facilidade. Agora, se não tem essa possibilidade de alugar, o transporte aqui é meio precário, né? Vocês viram aí. É muito limitado mais no mototaxi, né? Tem o transporte de van e de ônibus, que é aquele horário determinado, né? Pela empresa. E dentro da cidade não roda? É, dentro da cidade só tem aquele, como se chama? Pau de Arara. Pau de Arara. E tem também aquele pessoal que faz Uber, entre aspas, que fica ali no centro também, no mesmo lugar, perto da feirinha, que é pai de família. Por exemplo, o Onofa, ah, vou pegar meu carro, vou lá pro centro, ver quem vai pra Mundaú e levo. Vou quem vai, entendeu? Dá duas, três, quatro viagens por dia, né? A gente não encontrou ninguém hoje pra gravar pra vocês. Mas tem essa opção também. Tem, mas não é uma coisa assim, uma regra, né? Não, não é qualquer horário também, principalmente à noite. À noite é bem precário pra você ir pras praias, você que é turista. À noite, normalmente, nem os mototaxistas vão. Então, assim, pra turismo, gente, tem que alugar carro, eu acho. Eu acho que não tem como, sabe? Por enquanto ainda a gente tá nessa deficiência de transporte pro turista passear com mais flexibilidade. De uma praia pra outra também. É, com mais facilidade. Mas não que a pessoa também vai chegar aqui e não tem nada, né? É, deixar de ir também, né? Ou deixar de vir por conta disso. É, por isso. Mas a gente vai chegando lá, o município tá em crescimento e eu acredito que vai vir uma empresa aí com linha de... Entre municipais e vai atender todo mundo, né? É, é algo que a gente ainda nunca conversou assim com ninguém, né? É. Sobre se tem algum projeto. Mas a gente acredita que sim, porque é necessário, gente. É uma coisa que é necessária, porque as praias aqui são bairro. O Trairi é centro, né? A gente tá aqui agora, é o centro de Trairi. Mas pra você se locomover até as praias, você precisa de uma condução. Pra você que mora no interior, precisa, é necessário também uma condução. Então, não sei. Em relação a isso... Do interior, amor, é como nós fizemos aquela matéria. Tem o pau de arara, que cada pau de arara vai fazer uma localidade. Um bairro, né? Ah, entendi. E são valores, valores assim, inflexíveis, né? Que cada... O morador vale a pena. É, da distância, assim, né? Mas já pro turista, por exemplo, qual é o valor do mototáxi por pessoa? De até Flecheira do centro é 20 reais, Mundau 25 e Guajiru também 25. Então, aí você já tira isso. Se você vier como turista pra ficar 7 dias, quanto você não vai gastar só de mototáxi? E de volta ser 40 reais ir pra Flecheira e voltar, né? Então, assim, eu acho que é bom pensar direitinho vocês que vão vir pra cá. Pra quem tá vindo morar aqui, já é um pouquinho mais fácil, porque aí provavelmente ou vai morar no centro, ou vai morar próximo, né? Próximo à praia, né? Das coisas, próximo à praia. Então, é isso, gente. Espero ter ajudado vocês, espero ter respondido aí algumas perguntas. Até o próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal, né, amor? Isso, compartilha esse vídeo aí pra ajudar o pessoal que vem aqui também se adaptar ao sistema de transporte, né? E não passar aquele perrenho, né, Gatinha? Que passa, gente, passa. Porque você vem de férias e você quer facilidade, né? É. Quando a gente viajou a Natal, em 2014, no bairro que nós ficamos na época instalado, não tinha, gente, condução, igual aqui. E foi terrível, que a gente meio que não sabia muito. E uma vez eu e o Onofi fomos pro centro de Natal, passeamos o dia todo. Quando chegamos em tal lugar que deixaram a gente pra ir pra nosso bairro, como que foi, amor? Foi difícil. Ele foi, o ônibus foi até uma localidade, né? Não acontece aqui. Depois não seguia mais em frente, aí a gente teve que pegar um mototáxi. Aí pra nós dois, como que fazia na moto, ele teve que ir com um mototáxi e eu com o outro. Então a gente já passou esse perrengue, a gente sabe como é, por isso que a gente faz esses vídeos aqui pra vocês, pra ajudar vocês. Então, gente, deixa bastante like, porque o YouTube só entende que o nosso vídeo é bom se vocês deixarem like. Muita gente assiste, tem bastante visualização dos nossos vídeos. Bastante comentário até, mas o like tá bem pouquinho. Então, ó, perde um segundinho do seu tempo aí e deixa um like pra gente, né, não é, amor? Vou vigiar esse município aqui, né? E é legal, hein? São cinco praias maravilhosas, hein, pessoal? Isso aí. Um grande beijo e até o próximo vídeo, gente. Até o próximo.